Vamos falar sobre a previsão do tempo, porque sextou, Juliana Villiorte, boa noite pra você, com frio inclusive agora. Isso, boa noite, Thalita, boa noite pra você. Agora, termômetros na casa dos 17 graus aqui em Campinas. Hoje a máxima foi de 24, aquela temperatura que pra uns é frio, pra outros nem tanto, né? O sol apareceu, mas foi igual aquela luz de geladeira que mais ilumina do que esquenta, né? Isso, e aí ontem eu falei pra vocês que o inverno começa no dia 21 de junho, mas na verdade, Thalita, existem dois invernos e um deles já começou. Explica pra gente isso, não sabia não, hein? Não sabia, pois é, uma curiosidade então que eu trouxe aqui pra vocês no nosso calendário, né Thalita? Verdade. Então a gente já percebe que a partir do começo de junho já começa a esfriar mais e aí pro inverno meteorológico, o solstício na verdade, é o auge da estação e não o início dela. Então uma curiosidade aqui pra gente. Pois é, então parece mesmo inverno, já a gente tá de acordo com o calendário meteorológico então por enquanto. Mas vamos lá, né? Sextou, acredito que o pessoal quer saber como é que fica o fim de semana. Tem aquela chance de neblina ainda, Ju? Como é que vai ficar? Tem, tem chance de neblina pela manhã, no final de semana inteiro. Tem até um alerta da Artesp, porque vários trechos de rodovias da nossa região estão sujeitos à neblina, principalmente entre Itapira e Mojimirim. E aí a gente sabe que a neblina interfere na visibilidade, deixa a pista menos aderente por conta da umidade, então isso pode causar acidentes. É até importante pro motorista redobrar a tensão, né? Usar o farol baixo. Bom, não tem previsão de chuva durante este final de semana, o tempo continua firme. E aí a gente entra...